Música 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 Peraí, eu não vi esse ai Vamo lá Música 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 O louco do sandália Música 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 Vai mais para frente um pouco, lá louco! Lá atrás tem um, vai, 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 vai essa gradinha aí devagar, tem um lá embaixo aí, pra, ai, ai, não, desce aí pra fora a grade aí. Aí ela, porta lá, pega o caminhão. nós somos coletores né, eu sou coletor olha o tratorista suba na parte, não sei o que você vê aqui não vamos lá vc 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 é a passagem da moto mas é como eu faço isso aqui rapaz eu vou entrar de ré, cuidado desce não, eu vou não sei que nem está aqui ok, colete as bagas e colete no compactor, e move on to the next one caminhão, fica aí, caminhão é mais vamos embora vamos lá ai 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 o cara vai proteger a gente aqui rapaz ai ai chega mais vem, vem ta bom, ta bom, ta bom ta bom, ta bom, vem mais não, vem mais não, vem mais não, fica ai Tchau, tchau. 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 Vai pra trás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.